Fala minha galera, concurseira, seja bem-vindo ao canal do Diego Tomazetto, obrigado por você estar aqui hoje, mais um vídeo, mais conteúdo, hoje tem simulado pra você que tava me pedindo aí, estou então com conteúdo top, questões não são fáceis, espero de alguma maneira poder ajudá-los. Rapidinho aquela apresentação inicial, meu nome é Diego Tomazetto, sou analista administrativo de ataque federal, aprovado em primeiro lugar no concurso de nível superior, outras duas aprovações também em primeiros lugares. Gostou desse vídeo? Joinha, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber novas notificações e novos conteúdos inteiramente grátis, compartilha esse vídeo com amigos, colegas, vamos trazer cada vez mais pessoas aqui para o canal, tá legal? Tudo de graça, galera. Logicamente uma parte não é gratuita, por exemplo, a gente fala de mentoria, de correção de discursivas, tá? Você fala comigo aqui no Instagram, tá? Como eu falei, tem custo, mas é muito mais em conta do que o que você vê aí fora. Sem dúvida vai valer a pena se te interessar, tá bom? E logicamente a gente também apresenta pra vocês a parte de membros. A parte de membros são cursos exclusivos de matérias, né, que eu tenho domínio, devo colocar aí algo em torno de seis a sete matérias completas para que você possa estar acessando esse conteúdo, tá bom? Temos também um Telegram, vou deixar aqui também na descrição do vídeo para que você possa interagir com outras pessoas, né, que acreditam no canal e comigo também. Então você pode falar comigo no YouTube, no Instagram, no Telegram, enfim, oportunidades não faltam, tá bom, galera? Finalizamos aqui os assuntos e vamos ao que interessa, tá bom? Vou trazer seis questões de português, como eu falei, não são questões fáceis, banca com suplante. Tirei essas questões lá do QConcursos, tá bom? Uma plataforma muito interessante de acesso às questões aí, tá? Tem, você tem o acesso gratuito, que você faz dez questões todos os dias, você pode também pagar pelo acesso à plataforma, o custo também é bem baixo, tá bom? Bom, vamos ao que interessa, galera. Primeira questão, existe um texto associado, só que não é necessário a gente trabalhar com esse texto, tá? Então vamos direto ao que interessa, tá bom? A ideia é que a gente ganha tempo. Então vamos analisar o segmento, tá? A primeira vez em que me dei conta de que a sua juventude estava acabando foi lá no Tivoli. Para quem não estava ligando o nome à pessoa, o Tivoli era um mafoar que ficava em plena lagoa Rodrigo de Freitas, tá? O que ele quer aqui, galera? Assina lá o item que o curso da frase é compatível com o segmento. Ele não está dizendo se a frase está em lugar certo, em lugar errado, ele quer uma frase compatível com o segmento, tá? O qual é a frase que a gente está vendo? Ligando o nome à pessoa. É aí que a gente vai ter que ver o que faz sentido nas alternativas. Então, letra A. As amigas foram com fraternização da empresa de táxi, estavam observando tudo a distância de cinco metros, a cantora fez o maior sucesso por fazer seu show à Anitta, o campeonato de futebol terá seu início às 17 horas, ou ele terminou a prova às pressas, pois já estava no horário. O que você acha, meu amigo? A, B, C, D ou E? Qual o seu gabarito? Bom, galera, vamos ao que interessa? Então, o que eu vou fazer aqui com vocês, tá? Então, olha lá, vamos voltar lá ao cerne da questão. Ligando o nome à pessoa. Então, eu vou ligar algo a alguém. Então, esse A, pessoa, está sendo caracterizado porque você precisa da preposição A com o artigo. Então, você tem essa junção, né? E aí você tem um objeto indireto. Então, é isso que você vai achar nas questões, tá? Por que o gabarito é a letra A, tá bom? Deixa eu falar um pouquinho das outras primeiro, tá? Bom, na letra E, terminou a prova às pressas. Galera, isso, o às pressas é o quê? É uma locução adverbial de modo, às pressas. Então, não pode ser a letra E. Qual é o erro da letra D? Mesma coisa, galera, locução adverbial. Às 17 horas, tempo. Isso não pode, não tem nada a ver com o que está sendo solicitado lá na questão, tá? Na letra C, fez seu show à moda, Janita. É mais uma locução adverbial de modo, tá bom? E, galera, na letra B, o que está errado? Fez tudo à distância. Essa distância é aquela situação que você faz o crase, a crase, quando você especifica a distância. Então, por isso que você tem crase, mas não tem nada a ver com o que está sendo solicitado na questão. E com o gabarito certo, eles foram da empresa de táxi à confraternização. Então, foram a algum lugar. Então, à confraternização, objeto indireto, que está exatamente em consonância com o que foi solicitado lá em cima. Beleza, galera? Tranquilo? Então, 21 tá na conta, tá? A 22 eu não vou fazer porque é interpretação de texto, senão a gente vai demorar muito tempo, tá bom? A 23 também tem um texto associado, mas não precisa. Aqui eu quero saber o seguinte, quantas das sentenças você deve usar a crase? Então, vamos uma por uma, tá bom? Pra gente chegar no gabarito. Porque, de qualquer maneira, a gente vai ter que fazer uma análise. Não dá pra você, tipo, chutar, tá? Então, vamos lá. Ele foi à Bahia passar o carnaval. Galera, por que que aqui você tem crase? Lembra do voltar, voltar da, crase a, voltar de, crase pra quê? Já ouviu falar nisso? É a mesma coisa. Eu volto da Bahia. Então, o A Bahia está com o crase. Então, já temos uma crase, fechou? À noite, ele pegou o caminhão e foi embora, tá bom? Galera, nessa número 2, a gente também tem crase, que é exatamente aquela situação da questão anterior, que a gente falava muito de locução adverbial. É exatamente isso. À noite, né, você tem o tempo. À noite, tá bom? Então, locução adverbial de tempo. Então, a gente pode marcar a crase. Já temos duas crases. Vamos pra número 3. Antônio comprou o caminhão e pagou a vista. A vista também tem crase. Locução adverbial de modo. Como ele pagou o caminhão, tá certo? E se você tivesse alguma dúvida, se você tira a crase, imagina, eu vou pagar a vista? Você vai pagar a sua vista? Seu olho? Não faz sentido, tá, galera? Então, a número 3 também tem crase. Número 4. No mês passado, assisti. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Assisti a aquele filme. Então, a número 4 também tem crase. E a número 5. Vamos ver se tem crase ou não, pra ver se nós temos as 5 com crase. Vamos lá dar uma olhada. Meu patrão sempre costumava dizer. Prefiro isto a aquilo. Prefiro algo a alguma coisa. Tá legal? Então, nós também temos crase nessa última. Então, por conta disso, a alternativa correta é a letra E. São todas craseadas as 5. O 24 também é a interpretação. Vamos a 25, que também tem um texto, mas não precisamos dele para responder, tá bom? Galera, sempre que Miriam, sua esposa, botava o pé para fora da casa, o controle da TV desaparecia. Não está de acordo com a gramática normativa, o que se afirma em... Então, você tem que verificar as 5 questões pra ver qual delas não faz sentido em relação à gramática normativa. O termo Miriam desempenha a função sintática de sujeito do verbo botar. Letra B de bola, galera. A expressão sempre que introduz, do ponto de vista sintático, uma oração com valor adverbial. Letra C. A expressão ou controle da TV desempenha a função sintática de complemento do verbo desaparecer. Letra D. A expressão de sua esposa está entre vírgulas porque, sintaticamente, desempenha a função de aposto. E a letra E. A terceira vírgula foi usada nesse período para separar a oração subordinada da oração principal que está deslocada. O que você acha, meu amigo? Qual que não está de acordo com a gramática normativa? A, B, C, D ou E? Galera, eu vou passar o gabarito e depois a gente vai fazer uma por uma, tá bom? Dá uma olhada na letra C. A expressão controle da TV desempenha a função sintática do complemento desaparecer. Galera, não é complemento. O controle da TV desaparece. Então, o controle da TV, galera, é sujeito. Não tem nada de complemento aí, tá bom? Então, a letra C é o nosso gabarito, tá bom? Por que a letra A não é o gabarito? Que, na verdade, estaria certa, né? O termo milha e desempenha a função sintática de sujeito, né? Sempre que milha e botava o pé, ou seja, milha e botava o pé, então tá certo. Milha e botava o pé é sujeito, tá bom? O sempre que, galera, é uma oração adverbial, né? Você tem aí mais uma daquelas orações, das locuções adverbiais que a gente colocou lá em cima, tá bom? Sempre que você tem aquela frequência, tá bom? Então, isso é uma oração com valor adverbial, tá bom? Letra C a gente já comentou. A letra D, galera, sua esposa está entre vírgulas porque tem um aposto. Realmente, sua esposa, tá vendo? Sempre que milha e sua esposa, o que é isso aqui? Um aposto explicativo, beleza? Show de bola. E a letra E, por que ela está certa, que, na verdade, não seria o gabarito, né? A terceira vírgula foi utilizada nesse período para separar a oração subordinada da oração principal que está deslocada. Então, vamos dar uma olhada na terceira vírgula. Bora lá. Sempre que milha, vírgula, sua esposa, vírgula, botava o pé para fora de casa, o controle desaparecia, tá bom? Então, realmente, a terceira vírgula está fazendo essa separação da oração subordinada, né? Como está falando lá na letra E, da oração principal que está deslocada. Por quê? Porque a gente tem o controle da TV desaparecia sempre que milha e botava o pé para fora de casa. Então, na verdade, o controle da TV é lá na frente. Então, por isso que tem a oração deslocada. Então, a sequência correta seria o controle da TV desaparecia sempre que milha e sua esposa botava o pé para fora da casa. Deu para entender, galera? Tranquilo? Então, essa nossa terceira questão do dia está respondida. Tá? Tudo tranquilo? Então, vamos para a próxima, a nossa quarta aqui, tá? Essa número 25, galera, ela é interpretação também, tá? Então, vamos para a próxima aqui. 26 também é interpretação. Vamos para a próxima. Vamos lá para a questão de número 28. Essa aqui dá para a gente fazer. Bom, essa aqui é um pouquinho difícil. Vamos ver o que vocês vão dizer. Mas não venho com a empolhação quando há os analfabetos a menos no país, tá bom? Então, não venho com a empolhação quanto há os analfabetos a menos no país. Considerando o contexto, olha, o contexto que ele está perguntando, a expressão destacada anteriormente significa o quê? Ilusão, devaneio, tapeção, mentira, veracidade, certeza, imbecilidade, estupidez ou fraqueza, franqueza, transparência. O que você acha, meu amigo? Empolhação. Não venho com a minha empolhação quanto aos analfabetos a menos no país. Galerinha, o termo empolhação, ele assusta, com certeza, não tenho dúvida disso, concordo com você. Mas se você verificar, pelo próprio sentido da frase, não me venho com essa empolhação. Dá a entender que o cara está tentando te ludibriar, está tentando te colocar numa situação que não é real, entendeu? Então, assim, na minha visão, dava para matar que esse gabarito é letra B. Então, não me venho com essa mentira, não me venho com essa falcatrua, entendeu? Então, empolhação realmente significa o quê? Tapeção ou mentira, beleza? Outros sinônimos podem ser logro ou embuste, tá bom? Mas isso aí você não precisa saber. O importante é que você consegue resgatar esse conceito de mentira aí na questão, tá bom? Então, a gente marca letra B. Vamos agora para a nossa penúltima questão, tá bom? Bom, é cansativo, é irritante isso de falar em elites e povão. Como se só o chamado povão fosse honesto e merecedor de confiança e tudo que se liga em elites significasse o pior quanto à moral, ao valor e à confiabilidade. Então, por conta desse trecho, o que a autora quer dizer? Então, a autora está dizendo que ela é resistente contra as possíveis e reais diferenças entre elite e povão, tá? Letra B. Afirma que só existe uma única elite, caracterizada por coletiva e geral. C. Relata os diferentes aspectos sociais que desqualificam as diferenciais entre elite e povão. D. Tem como propósito desfazer a visão maniqueísta de que o leitor poderia ter sobre elite e povão. E letra E. Enuncia os aspectos positivos característicos da elite e os aspectos negativos relacionados ao povão. O que você acha, meu amigo? Galera, o que acontece? Por que o gabarito dessa questão é letra D, tá bom? Eu não sei se você sabe o que é maniqueísta, mas se você não sabe, eu vou dizer agora. Significa que você tem o mundo dividido em poderes opostos e incompatíveis, tá bom? Então, na verdade, é justamente isso. Ele tá tentando desfazer essa questão. Porque se você verificar, ele faz... Olha o que ele coloca, né? Como se o povo, né? Como se só o povão fosse honesto. E a elite significasse o pior. Então existe esse preconceito em relação a povão e elite. E é exatamente o que ele quer fazer. Desfazer. Quer dizer, na verdade ele quer fazer e desfazer ficou ótimo, né? Mas ele quer desfazer a visão maniqueísta de que o Leuton poderia ter sobre elite e povão. Porque já existe esse preconceito em relação a elite e povão. Então ele quer desfazer isso, tá legal? Então por isso que o gabarito é a alternativa letra D, tá bom? As outras não fazem sentido. Você pode dar uma lidinha aí. Realmente a letra D está mais de acordo com a nossa questão, tá bom? Tranquilo até aqui, galera? Então vamos para a nossa última questão, tá bom? Então considerando o emprego da forma padrão da língua, a realização do trecho destacado seria mantido de acordo, né? Se houvesse, perdão, a sugestão... Epa, hoje está ruim. Se houvesse a sugestão expressa em... Então vamos lá. Letra A. Tudo é vendido como se não fosse apenas o que de fato é. Aí ele está pedindo para trocar. Tudo é vendido como se não fossem apenas o que são de fato. Letra B. No entanto, parece absurdo que possamos viver sem pensamento. Parece absurdo, no entanto, de que possamos viver sem pensamento. Letra C. Nesse contexto, as mercadorias surgem com a promessa de garantir êxtase. Aí ele pede para substituir. Nesse contexto, com a promessa de garantir êxtase, surgem as mercadorias. Letra D. Ora, quando falamos de emoções, tendemos a considerar que elas são espontâneas. Ora, quando falamos de emoções, há uma tendência a considerá-las espontâneas. E letra E. Espera-se que hoje as experiências humanas sejam sempre e cada vez mais intensas. É esperado que as experiências humanas sejam sempre e cada vez mais intensas. O que você acha, meu amigo? O que pode respeitar? Você tem a primeira e qual seria a segunda que respeita o que foi colocado inicialmente. Tá bom? A, B, C, D ou E. Uma pensadinha aí. Enquanto a gente molha aqui a garganta. Então, galera, vamos fazer análise de uma por uma para vocês verificarem qual é o gabarito. Galera, por que a letra A não é o gabarito? Simplesmente pelo seguinte, ele tá tentando colocar o tudo como se fosse plural. Tá vendo ali? Como se não fosse, como se são. Galera, tudo... Se você tá escrevendo a palavra tudo, você vai usar singular. Tudo é isso, tudo é aquilo. Tá legal? Então, por isso que tá errada a letra A. A letra B, galera, por que que tá errada? Parece absurdo, no entanto, de que possamos viver... Não. Possamos viver não tem D. Então, parece absurdo, no entanto, que possamos viver sem pensamento. Tá bom? Nesse D aí, foi uma invenção nada a ver. Tá bom? A letra C, galera, por que que tá errada? Tá bom? Porque lá no final, você deveria colocar o quê? Surgem as mercadorias. Não surgem as mercadorias. Tá bom? Letra D, galera, tá perfeito. Tá bom? Exatamente essa aí, a alternativa correta. E a letra E, por que que ela está errada? Por causa justamente dessa questão do sejam. É esperado hoje que as experiências humanas sejam sempre e cada vez mais intensas. Então, não é sejam e sim sejam. Tá bom, galera? Então, trouxe seis questões. Espero que vocês tenham gostado. Em breve tarei mais questões e dissimulados do Ministério Público do Pará. Então, contem comigo. Obrigado por hoje. Um abraço. Valeu. Fui!